Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui agora uma prancha que a gente vai fazer uma mesa. Aqui não tem resina pra gente comprar, aqui tudo é muito difícil, mas se tivesse ia dar uma mesa top. Mas a gente vai tentar fechar com outro material que a gente usa aqui. Os rachados. Ela é uma prancha que dá mais de um metro de largura. E a gente já passou a plana aqui pra limpar, agora tem esses rachados aí. A gente vai tentar fechar ou colocar uma barra roscada, mas a prancha é muito larga, gente. Top demais. Vamos criar uma mesa aí pra ver se ela vai ficar 100% boa. Lógico que vai, né? A gente vai criar uns pezinhos arrumados. Vai ajeitar certinho. O cliente vai ficar satisfeito. Tchau. Tchau.